É cachorro que tá falando, cachorro, louco, louco, consciência, ha, ha Você canta, você canta? Eu canto? Tira um rap aí ou não? Um rap? Aí, pode crer, agora veja você, que está gravando, não só eu, qualquer... Passa direto, pode crer, o que eu falo é correto, só falo certo A minha vida é desse jeito, pode crer, sou suspeito Daquilo que eu não fiz, pode crer Eu sou feliz, pode ser por fora, mas por dentro não é A cara, pode ser, parece de mané, mas não é otário Até porque, não vai deixar vocês, não vai deixar aqui Tá gravando, bagulho, é pra ver se eu der o ideia por lá, velho Tira